A CIDADE NO BRASIL Beleza pessoal, estamos aqui em Newport Um lugar lindo, maravilhoso para viajar Newport 2018 Olá, eu sou a Rachel Breyer Eu sou a Marissa de Colvis Eu sou 22 e 23 E nós somos da Rhode Island Sim, vamos tomar um rádio Prazer em Santa Maria Par organas Par armadas Foi um pouco mais forte, talvez 7 metros, com a chuva de tides, então nós estávamos deslizando o corp. Minha ideia é que já está gravando. Legenda Adriana Zanotto